Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Rafa, pelo que a gente viu ali, o Roger já confirmou vai aquele time que treinou você é um dos mais experientes para passar confiança para essa turma, no momento difícil do time no brasileiro também sim momento delicado novamente mas o mais importante é a camisa do Atlético que vai viajar, a delegação representando o Atlético e da mesma forma que está difícil se a gente conseguir um resultado positivo a gente soma sete pontos em três jogos, sendo dois fora de casa então é com esse pensamento que a gente vai e questão da experiência os meninos aí do Sub-20 campeões brasileiros eles já estão mais que maduros para nos ajudar também precisando rejuvenescer o plantel e nos ajudar e essa mescla eu tenho certeza que pode dar muito certo nesse próximo jogo Rafa, tem alguma explicação para para a oscilação do Atlético no campeonato? Ganha do São Paulo no Morumbi empata com o esporte no Independência? se a gente tiver essa explicação a gente ia tomar as providências para poder realmente melhorar e é exatamente esse questionamento que a gente tem nos feito aqui internamente para a gente tentar selecionar o quanto antes esse problema de variações de intensidade e alternância de boas e más partidas a gente precisa encontrar esse equilíbrio o mais rápido possível e principalmente acho que fora de casa a gente tem feito boas partidas tirando o jogo do Vitória que foi muito abaixo Flamengo, Palmeiras e São Paulo a gente jogou bem a gente tem que voltar a fazer o nosso dever de casa e ser caiu no orto está morto que a gente está muito longe disso e a gente precisa voltar a fazer isso nesse ano de 2017 vem decisões do mata-mata tanto Copa do Brasil como do Libertadores e o Roger falou que junto com a diretoria tem que fazer uma escolha e ele faz essa escolha para priorizar no momento esses campeonatos como você vê isso? é uma situação difícil que todo mundo tem que tomar uma decisão no meio do ano mas um calendário diferente em 2017 e na questão do que? de mudança de time? é de priorizar mais descansar os titulares para o mata-mata sim mas acho que um lado pode puxar o time titular também eu lembro muito bem que naquela partida da Libertadores que teve um time alternativo lá na Bolívia a gente ganhou e o Otero não ia jogar a final contra o Cruzeiro de titular e ele ganhou a posição nesse jogo então tem certeza que nesse jogo agora de domingo contra Chapecó quem for bem e pela justiça do Roger tem chance de permanecer na equipe e fora isso puxar a qualidade do time titular também porque quem teoricamente é reserva e tem um rendimento acima do titular esse titular tem que ficar esperto senão ele vai perder a posição eu acho que com esse intuito também que o Roger quer estigar o grupo quer puxar o grupo para cima a qualidade e também claro a gente está vivo em todas as competições e o objetivo agora como o brasileiro é longo não desmerecendo o campeonato brasileiro já se tem um mata-mata agora então a parte de priorizar tem que ser feita agora porque se não é um mata-mata a gente já está fora e o brasileiro ainda é longo mesmo que a gente precise somar pontos também já logo no início Rafael o Luan conversou conosco aqui em entrevista coletiva e um dos pontos que ele tocou é de que o elenco é bom considerado nacionalmente como aí apontado como um dos melhores do Brasil só que só com o nome o Atlético não vai conquistar os objetivos deles na temporada você concorda você acredita que em alguns momentos isso vem acontecendo acho que não só o Luan esse é o pensamento de todo mundo e não só com o Atlético eu acho que em qualquer lugar qualquer seleção qualquer clube hoje não se vence mais partidas somente no papel hoje tem uma linha de tecnologia tem todo um staff preparado para ver treinamentos para ver jogos então está tudo muito igual e o dentro de campo e a dedicação que se faz necessário para fazer diferença dentro das quatro linhas acho que fora falar ou qualquer coisa do tipo não adianta tem que correr tem que suar independente de nome de camisa tem que se fazer respeito e o respeito máximo é poder correr e se dedicar Rafael a gente sabe que a Chapecoense por tudo que aconteceu com o clube no final do ano passado eles se fortaleceram muito para esse ano mas eles vêm de uma goleada para o Flamengo como você está imaginando esse jogo sempre complicado jogar na arena com andar também a gente sempre se coloca no lugar do outro se a gente tivesse sofrido uma goleada de 5x1 a gente estaria mordido e querendo que o jogo já fosse hoje já para poder reverter esse placar então vai ser um jogo dificílimo ainda mais lá lá eles tem um retrospecto muito bom tem um time que está na Libertadores também um time muito forte fisicamente um campo menor que eles usam bastante bolas aéreas a gente tem que estar preparado porque vestir a camisa do Atlético independente do adversário e o momento do adversário o nosso momento também é ruim e a gente precisa dar um alívio para nós mesmos depois para os nossos familiares depois ao torcedor pai eu queria que você falasse a respeito de uma curiosidade que pode acontecer nessa partida o encontro do Matheus Mancini com o pai dele o Wagner Mancini como você vê essa curiosidade para você é novo você já tinha passado por uma situação dessa de ver um companheiro enfrentando o pai ou algo próximo a isso? não o que eu lembro só o Maldini jogou com o pai mas acho que no mesmo time na seleção também na Itália a gente estava brincando com o Mancini sobre isso e tomara que o Mancini pai tenha um carinho com o filho escale um atacante que o Matheus possa marcar e ajudá-lo eu acho que é uma situação complicada porque envolve o coração envolve a emoção mas muito bacana que os dois estão bem empregados e defendendo grandes camisas tomara que seja um bom encontro para os dois e que o filho vença e que o filho vença